Clássico é paulistão aqui no Globo Esporte, então, notícias do Corinthians com Andrei Canfi. Pra Tite voltar ao Pacaembu foi também voltar no tempo. A sensação, ela fica inevitável da Libertadores. E na entrada do túnel ali, me remete ao final do Brasileiro, onde eu tenho uma emoção muito particular, muito minha, em relação ao meu pai. Por muito tempo, o Pacaembu foi a casa corintiana, a que o time fez a fiel sofrer, sorrir, se emocionar. Em 2012, um dos principais títulos de uma história centenária, a Libertadores da América. Em 2014, o Corinthians se mudou pra nova casa. O último jogo no Pacaembu foi justamente um clássico contra o Palmeiras. Em outubro de 2014, 17 meses depois, o Corinthians está de volta à velha casa. Numa situação completamente diferente, dessa vez como visitante. Tudo tão diferente que Tite fez questão de levar os jogadores pra fazer um reconhecimento da velha casa. O Pacaembu não é mais o mesmo. É uma grama que ela é diferente, é um colchãozinho maior. Tu consegue estar mais envolvido no jogo, tu consegue trazer uma atmosfera que ela vai trazer. E quanto mais próximos das situações de jogo a gente fizer, tanto melhor. Apesar da boa fase do Corinthians, que não perde a seis jogos, Tite chuta pra longe o favoritismo. É um clichê, mas que não há favoritismo é verdade. É verdade, os fatos, pela grandeza, quando são duas equipes de um nível muito alto, como é o caso do Corinthians. Eu não vou falar lá não, eu vou falar depois do... Deixa na semana que vem, vamos perguntar agora não. Eu não vou falar nada não. Com tantas coisas diferentes nessa volta do Corinthians ao Pacaembu, o torcedor corintiano pode ter uma certeza. No banco de reservas vai estar o mesmo Tite das grandes conquistas por aqui.